Terminou sem acordo a reunião entre representantes do governo do estado e membros do sindicato dos agentes penitenciários. A repórter Sabrina Pires está em frente ao Palácio dos Mandeirantes e tem mais informações. Sabrina? Gabriel ficou para amanhã a definição se governo e agentes penitenciários entram finalmente em um acordo para colocar fim à greve. Ontem à noite a categoria até aceitou suspender por 48 horas a paralisação para começar a negociar. Isso por uma exigência do Ministério Público do Trabalho. Mas na reunião de hoje aqui no Palácio dos Mandeirantes eles nem quiseram começar a conversar depois que o governo apresentou uma proposta que segundo os agentes já tinha sido apresentada e inclusive rejeitada pela categoria. A expectativa agora é para a reunião de amanhã também aqui no Palácio do Governo e que pode colocar fim à greve de 15 dias que colocou as carceragens das delegacias de todo o estado em situação crítica superlotadas. Eles pedem, por exemplo, entre outros benefícios, o fim das duas primeiras funções da carreira. Gabriel.